Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. A santidade, meus irmãos e minhas irmãs, ela consiste na ótica de tudo que nós hoje celebramos nesta terça-feira, quando nós abrimos o nosso coração para a graça que está destinada a cada um de nós. De repente, você pode fazer essa pergunta, mas qual é a graça que está destinada sobre mim? Qual é a graça que está destinada sobre a minha família? Qual é a graça que está destinada sobre a minha história? A graça, meus irmãos e minhas irmãs, desta filiação, como nós acabamos de salmodear, o Senhor nos faz conhecer o Seu poder salvador. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos capazes de compreender esse poder salvador de Deus, essa graça da santidade. A certeza de sermos santos, porque o nosso Deus é santo, é a certeza de contar com o nosso nome escrito no céu, mas quando nós buscamos uma sobriedade. Hoje aparece essa palavra tão forte para nós. Sobriedade, meus irmãos e minhas irmãs, consiste o que é próprio desta terça-feira, ter o nosso olhar voltado para a face amorosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês devem ter visto um vídeo forte do Santo Padre, o Papa, que está ocorrendo nesses últimos dias, por ocasião da jornada das crianças, onde um ator italiano fala sobre as bem-aventuranças. Quando esse ator fala sobre as bem-aventuranças, ele diz que tudo se resume no amor. Esse amor, meus irmãos e minhas irmãs, é esta sobriedade que hoje a palavra de Deus nos fala. A sobriedade das coisas que o mundo nos oferece, porque nós queremos as coisas de Deus. E daí, diante de tanta decepção, diante de tanta frustração, diante de tanta angústia que nós estamos com nós mesmos, quando nós não somos capazes de perseverar, nisso que o Senhor diz para nós, e nós acabamos nos desviando desta face amorosa, hoje, a primeira carta de São Pedro vai dizer para nós, é preciso ter esperança. A esperança, meus irmãos e minhas irmãs, faz com que a gente acredite em nós mesmos, ter esperança conosco. Por que, Padre Rodrigo? Porque somos pessoas boas, porque Deus tem confiança em nós, porque Deus nos dá essa força para que a gente possa viver esta sobriedade e, assim, vivermos esse amor unido a Ele, permanecer nesse amor salvador. É a gente reconhecer que, por essa sobriedade que vem de Deus, de um Deus que não cansa de nós, de um Deus que nos convida à esperança, a gente enxergar que o amor a Deus e aos irmãos. Como a nós é capaz de nos fazer santos, é capaz de nos fazer cidadãos dos céus. No mundo tereis perseguições. Porém, esta esperança nos faz enxergar que Deus não esqueceu de nós e, por isso, nós não podemos esquecer dele. E, assim, meus irmãos, entender que este evangelho revelado aos pequeninos e não aos poderosos deste mundo, nos faz enxergar a vida eterna. E essa vida eterna que já começa aqui. Vamos receber cem vezes mais, passaremos por perseguições, mas o futuro que nos aguarda, como esse alimento, que chegará para saciar a fome daquela gente, nesses próximos dias, traz esperança ao coração de toda a humanidade. Um beija-flor apaga um incêndio, porque ele está fazendo a partida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Um beija-flor apaga um incêndio, porque ele está fazendo o nosso Senhor Jesus Cristo.